Olá, amigos, sejam bem-vindos para a nossa conversa hoje sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, itens 14, 15 e 16, o suicídio e a loucura. O que os espíritos, na época de Kardec e Kardec, na segunda metade do século XIX, entendiam como loucura. Loucura seria o desespero muito grande, seria a perda da nossa consciência de si mesmos, a perda da razão. E o suicídio seria o extremo num ato, seja planejado ou seja de impulsividade extrema, o terminar, o tentar terminar com o convívio consigo mesmo e com a sociedade que você está vivendo. Seja como for o suicídio, mesmo planejado, é um ato impulsivo, é um ato de perda da razão, de desespero, assim como a loucura. Por isso que eles estão unidos nessa temática por Kardec. O que que nos ocasiona a perda da razão, o desespero? O que que faz com que nós não consigamos nos manter em equilíbrio? Como nós podemos fazer para nos ajudar e para ajudar aos nossos, as pessoas que nós amamos, as pessoas que nós conhecemos, que estejam num momento de desespero muito grande nas suas vidas. O que o espiritismo propõe é que nós mostremos com o nosso exemplo, que nós vivenciamos, que nós possamos vivenciar, que nós possamos divulgar através de nossos atos aquilo que nos mantém forte, aquilo que nos dá uma base, uma fortaleza interior para podermos nos ajudar e ajudar as pessoas que se encontram nessa situação, nesse momento. E aí nós vamos entrar na questão da fé. O que nos mantém forte é uma fé. Mas na visão espírita existem dois tipos de fé. Vamos chamar assim uma fé sem muito fundamento, uma fé fraca, uma fé que nos momentos difíceis nós não conseguimos recorrer a ela. Então nós podemos ter perdas muito importantes na nossa família, perdas importantes na nossa vida, que muitas vezes nos revoltamos, muitas vezes maldizemos o governo, maldizemos a Deus mesmo, que praticou uma injustiça conosco. Sempre que nós tivermos frases dentro de nós, frases que se repetem muito, ou sentimentos que podem ser expressos nessa frase, eu não merecia isso, ou eu mereço muito mais do que isso, é um momento de alerta. É um momento para nós olharmos para nós mesmos e retrabalharmos a nossa questão da fé e do entendimento da vida. E a segunda ideia de fé que nós temos, que é a do Espiritismo, é a fé raciocinada, que nós podemos chamar de uma fé mais profunda, uma fé, como Jesus disse, que construiu sua casa na rocha, onde o vento, as intempéries, as dificuldades climáticas e todos os tipos não a tirarão dali. É uma fé raciocinada, uma fé que pode trabalhar diante da razão. É uma fé que tem sentido lógico e tem sentido profundo, psíquico e espiritual. A fé, ela une esses dois pontos. Ela une um sentimento de profundidade, de ligação à nossa fonte maior. Quanto mais nós sentimos a nossa ligação com Deus, com a fonte que a tudo criou. Criou o pensamento, criou o sentimento, criou o amor. Por que nós não criamos isso? Nós somos herdeiros disso. E cabe a nós desenvolver da melhor maneira. Nós ganhamos isso em potência, em sementes. Nós nascemos completos, como nos dizem os Espíritos no livro dos Espíritos. Mas nós nascemos ainda ignorantes, ignoramos essa nossa completude, essa nossa possibilidade de perfeição. Então, conforme vamos estudando e sentindo, unindo a verdade da fé com a verdade da razão, elas se transformam numa unidade em nós. E assim, nós podemos vivenciar mais profundamente aquilo que nos acontece. Mas alguns podem dizer, mas Marcos, eu preciso voltar para o mundo real. Não posso ficar o tempo inteiro pensando, eu sou espírito, eu tenho que viver como espírito. Mas esse mundo é um mundo do real. Mas essa questão já mostra que você está afastado da realidade. Porque a nossa realidade é espiritual. É espiritualmente nós agimos na matéria. Porque é através da matéria que nós vamos desenvolver as nossas potências espirituais. Então, elas não estão em contradição. Elas estão em complementaridade. Ah, Marcos, então quer dizer que as pessoas que morreram na Itália não tinham fé? Novamente uma confusão. A fé não vai nos eliminar a dor, não vai nos tirar da morte, que não é também uma punição. O que o Espiritismo nos diz? Que tudo que nos acontece, se nós agimos da maneira correta, tudo que nos acontece, ela vem para o nosso crescimento. Tem a autorização de Deus. Não há um fio que caia de cabelo que Deus nos saiba. Então, se isso está acontecendo, essa organização, essa inteligência maior, que tudo rege, que tudo ama, que tudo é a fonte, nos propicia, nos oferece esse momento para que nós possamos nos conhecer melhor, crescer mais. É isso que é a fé do Espiritismo. Que a nossa vida possa fortificar a nossa fé. Que nossos momentos, pequenos momentos de perda, de desesperança, como se falava no século XIX, de loucura, de falta de amor por nós mesmos, que nós possamos olhar para isso, sem negar, mas que nós possamos encontrar alento no amor que nos cerca, nas pessoas que nos cercam, no sentimento de estarmos sempre na presença de nosso Pai, que é a fonte de nossa Mãe, como a gente quiser entender Deus, imaginar Deus. que tudo nos alimenta, que a nossa vida possa fortificar a nossa fé. Fiquem com Deus. Um abraço grande em todos.